Legendas por TIAGO ANDERSON 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 Neck, não tem saída. Deve ter uma abertura para os escaravelhos. 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 Deve ter sido construído séculos e séculos atrás. Deve ter sido construído séculos e séculos atrás. de uma abertura para os escaravelhos. Deve ter uma abertura para os escaravelhos. de uma abertura para os escaravelhos. Deve ter uma abertura para os escaravelhos. de uma abertura para os escaravelhos. Deve ter sido construído. Não me diga! Aí está o Medjay! Matem-o! Matem o amigo dele que eu vou cuidar do meu. Acho que fez novos amigos. Armavam uma emboscada. Foi bom eu ter vindo te receber, hein? Quantos meses! Olha só essa barba! Já faz quase um ano, meu amigo. É bom dar uma saída e lutar. Fiquei sem praticar. E se o A, quem não se prostra aos soldados pode acabar morto? Ou pior. Eu matei um daqueles mascarados. A garça. Falta um quarto. Vem! Você andou bastante. Tem que descansar. Ah, não. Não vou. Não até colocar as tripas dos mascarados para cozinhar na área. Deuses, senti saudades. Cadê o seu camelo? Ah, aí está você. Vamos, Senni. Como você tem passado desde que fui embora? Ah, tem sido difícil, Paek. Sem você, os aldeões esperam que eu mantenha a ordem. Mas os soldados montaram uma guarnição e dominaram tudo. Uma guarnição em Siuá? Vitória é meu, que era a região toda sob controle. Fiz o melhor que pude para evitar problemas aos aldeões. Gostaria da sua ajuda. Farei o possível. Mas não se esqueça. Eu estou atrás da minha própria justiça. Sabia que podia contar com você, Senni. O que aconteceu aqui? Os soldados da guarnição são brutais. Se acham que um aldeão está mentindo, eles queimam a vizinhança dele. Ou pior. Bem-vindo, Paek. Siuá sentiu sua falta. Meus olhos me enganam? Meus olhos me enganam? Saiam da frente! 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 Não se esqueçam! Saiam da frente! Saiam da frente! Não se esqueça! Ok, vai. Mimetria é um... Eu o tenho que dividir a frente. Como vai? Filho, alça lá, Medes! Cidadão de Siuá, vejam o que acontece com quem desobedece Medunamon, sacerdote do Faraó. Os aldeões perderam o ano. Lar, doce lar. Deixe o camelo, ele não vai longe. Vai entrando. Pelo sono de Osíris. Achei que não fosse mais acordar. A Rábia cuidou de mim e eu acabei... Te deixei dormir. Precisa estar descansado para ir até Medunamon. Na verdade, amigo. Um arco novo? Pode experimentar. É melhor acertar direto na cabeça. Um dos bonecos é mais resistente que o outro. Tem mais munição no porta-flechas ali. Ótimo. Épcefá! 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 O que foi? Soldados estão atrás de você! Vamos! Por aqui, vem! Não deixe que ninguém saia com vida dessa casa. Épcefá! Só viemos conversar. Nomarca Hujek foi assassinado. Seu amigo, o Meijai, pode estar envolvido. Apareça! Se quiser limpar o nome dele. Prepare uma emboscada. Neck! Vão achar as cartas e queimar a minha casa. Vou ser executado. Não se preocupe. Eu vou cuidar disso. Cuidado! O que foi isso? Quem está aí? Descratamente. Ele está muito perto. Agora vamos aos outros. Ele vai ter uma surpresinha. Não pode apagar. Não deixe os corpos dele estão à vista. Alguém está vigiando o norte? Eu vou encontrar ele aqui. Olhos abertos. Ei, o quê? Ninguém pega a gente hoje. Ei, velho. Morre, velho. Caralho! Então é isso. Obrigado, Bayek. Avisei que os Nekat e Yedit não iriam querer saber. Não dá pra acreditar neles. É triste. Vamos subir. Vou te mostrar as obrigações do Meijai de Siuá. Todos os problemas de Siuá estão aqui. Eu tento ajudar a todos, mas é demais pra mim. Quer dizer que você não tem os poderes de um deus? Mas o problema mesmo é o homem que quer matar. Medunamun. Todos tinham esperança quando ele veio. As coisas só podiam melhorar. E logo descobrimos a verdade e bem. Temo pelo bem-estar da sua família, sacerdote. Vou levar eles para um lugar bem mais seguro. Aquele é o homem que vai enfrentar. Eu vou encontrar e matar ele. Medunamun é bem mais poderoso do que parece ser. Está cercado pelos melhores soldados. Não me importo. É suicídio. Você precisa ficar mais forte se pretende assassinar aquele merdinha. Pelo menos use uma armadura melhor. Isso eu mesmo sei fazer. Armas é que são mais difíceis. Soldados recolheram todas do vilarejo. Eu vou falar com o ferreiro. Sim. BNP com certeza pode te arranjar algo. Ou o Senu pode ajudar a achar o que precisar. Senu? Senu está viva? Olha quem está vindo. Senu, menina. Em boa forma. Rabia cuidou bem dela. Eu tenho que agradecer. As pessoas clamam por ajuda, Bayek. Te ajudam se ajudar elas. Eu entendo. 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 Eu entendo.